Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês esse livro Redescobrindo a Fé, do Dr. Miles Moreau Esse livro, ele traz um conhecimento muito importante para a nossa vida porque nenhum homem consegue viver afastado daquilo que acredita Você não consegue viver além das suas crenças Existem crenças que te levantam, existem crenças que te derrubam Existem crenças que te fazem ir além das suas limitações e existem crenças que te limitam A maior perda da vida é a perda da fé porque perder tudo e não perder a fé é perder nada Perder nada e perder a fé é perder tudo O grande desafio do dia a dia é exercitar a fé em meio às circunstâncias adversas O sucesso e o fracasso está ligado em nós administrarmos o previsível e o imprevisível Os desafios podem fazer o ser humano se prostrar Se sentir fracassado, se sentir uma pessoa frustrada Talvez até mesmo as circunstâncias adversas podem fazer você sofrer, você sentir medo Mas porém existe algo chamado confiança E a tua confiança é o que te levanta ou te derruba Porque muitas pessoas já não acreditam mais em nada A verdade é essa, não acreditam porque já se decepcionaram muito Uma pessoa que não acredita mais em nada talvez tenha sido uma pessoa que já acreditou em tudo Que já creu muito E por isso hoje é uma pessoa que já não acredita mais em nada E a maior privação sofrida por um ser humano é a perda da fé Quando uma pessoa perde a vontade de acreditar Ela perde a esperança E quando uma pessoa perde a esperança Sem esperança não existe propósito E sem propósito não existe sentido na vida E você não pode simplesmente fabricar um sentido para a tua vida Porque o ser humano, por mais que ele queira simplesmente fabricar propósitos para si mesmo Ele não pode viver além daquilo que ele nasceu para viver Se o ser humano nasceu para ele viver em determinado tipo de ambiente É como você tirar um peixe fora d'água Um peixe dentro da água ele é extraordinário Um peixe fora d'água ele não consegue fazer nada Ele não consegue chegar a lugar nenhum Todas as nações do mundo para funcionar Elas precisam do sistema monetário E precisam de uma moeda E a Bíblia diz Que o reino de Deus Ele foi trazido a essa terra por Jesus Jesus ele disse Que o reino de Deus estaria em nós Se dissessem para nós Olha o reino está aqui, está ali, está lá Não acredite porque o reino de vós O reino de Deus estará em vós E o sistema monetário É a nossa crença E a fé é a moeda do reino de Deus Porque a moeda é o que faz a vida acontecer E a verdade é que uma pessoa Ela nunca vai além da fé dela O próprio Jesus falou palavras assim Seja feito conforme a vossa fé E a Bíblia diz que Jesus chegou Lá na aldeia Onde ele foi criado em Nazaré E ele não pôde fazer muitos milagres Não é que ele não quis fazer muitos milagres Ele não pôde fazer muitos milagres Por causa da incredulidade deles E a Bíblia diz Ora, sem fé É impossível agradar a Deus Porque aquele que se aproxima de Deus Tem que crer que ele existe E que ele é galardoador Daqueles que o buscam Hebreus 10, 38 diz assim O justo viverá pela fé E se ele recuar A minha alma não tem prazer nele Em Marcos 11, 22 Jesus respondeu e disse Tende fé em Deus O próprio Jesus disse Tende fé em Deus Jesus mesmo falou Acredite em Deus E a vida Ela é cheia de mistérios Você Pode ter nascido Em qualquer lugar do mundo A cultura tua Pode ser a mais diferente de todas Você pode ter tido Qualquer tipo de ensinamento Em algum momento da tua vida Você vai fazer essas duas perguntas De onde eu vim E para onde eu irei E a pergunta que não quer calar Por que estou aqui? Por que estou aqui na terra? O mistério Ele nos cerca E ele é parte da honra de viver Porque é um privilégio Você viver A vida é maravilhosa E o ser humano Ele perde muito Da beleza da vida Quando ele olha Para aquilo que ele não pode mudar Ele olha para aquilo Que ele não pode Simplesmente Transformar Por exemplo Você não pode mudar O teu passado Você não pode mudar Onde você nasceu Você Não tem o poder Muitas vezes De mudar as pessoas Você pode Simplesmente Dar a tua opinião Demonstrar a tua vontade Ensinar Mas a verdade é Que toda pessoa no mundo Fará suas próprias escolhas E essas escolhas Ela vai ter que assumir A responsabilidade E as consequências De cada escolha Que ela fez Então você não pode Simplesmente Se culpar Por decisões Que outra pessoa tomou Às vezes os pais Ficam se culpando Ah, se eu tivesse agindo Diferente De outra forma A verdade é Que cada pessoa É responsável Pelas suas próprias Escolhas E há fatores Na vida Que nós não somos Capazes de mudar A questão Não é o que nós Não conseguimos mudar É se concentrar Naquilo que Conseguimos mudar Porque aquilo Que você consegue mudar Já vai fazer Muita diferença Na tua vida Há situações Que não conseguimos Controlar Nenhum de nós Consegue controlar A atitude A atitude De outras pessoas Elas vão escolher O próprio caminho As circunstâncias Da nossa existência Que não podemos Deter Se você está em cima Nós vemos Nós vemos pessoas Lutando Contra o plano De Deus E essas pessoas Vão apenas se arrebentar O próprio Apóstolo Paulo Quando Ele Teve um encontro Com Deus O apóstolo Paulo Foi uma das pessoas Mais inteligentes Que já pisou Aqui nessa terra E ele teve Um encontro Com Deus E ele Viu Jesus E aí Jesus Falou pra ele Dura coisa É você Recalquitar Contra os agrilhões Dura coisa É você Lutar Contra o Deus Vivo A verdade é que Deus tem um plano Ao longo da história E ninguém pode Parar esse plano A Bíblia Chegou até nós E ninguém Vai destruir A Bíblia Ninguém Vai destruir A fé Das pessoas Vamos aumentar O número De ateus Pode conseguir Meia dúzia Pode até conseguir 10% Mas sempre Vai existir Um remanescente Que crê Sempre vai ter Pessoas Que crê O próprio Elias Quando ele Se viu No meio De uma nação De uma nação Que tinha Abandonado A Deus E aí Ele disse Assim Senhor Eu sou o único Dos teus profetas Que sobre ele Aí Deus Disse assim Pra ele Existe mais 7 mil Que não se Dobraram A Baal Existe Muitas pessoas Que tem uma fé Extraordinária Que acreditam Que tem Experiências Com Deus Porque Deus Ele não é uma teoria Deus Ele não é Algo que você Possa simplesmente Dissecar no laboratório Que você possa Limitar o poder dele Ele é O dono De tudo Que existe Ele criou Todas as coisas Ele sabe De tudo Ele tem Todo o poder Nos céus Na terra E debaixo Da terra E um dia Todo o joelho Se dobrará E todo o joelho Confessará Que Jesus É O Senhor Então Há fatos Que nós Não somos Responsáveis Há condições Na vida Que nós Não podemos Exceder O limite E a questão É Qual que são As chaves Para Ativar A nossa fé Qual que são As chaves Para nós Vivermos Uma vida Significativa Uma vida De sucesso Aqui nessa terra Primeiro Deus Não espera Que nos Movamos Além das Nossas limitações Por conta própria Deus Ele espera Que você Ande Com ele A Bíblia Diz que Enoque Andou com Deus E já não se Achou lugar Aqui na terra Porque Deus O tomou Para si A verdade É que você Você precisa Andar Com Deus Ouvir A voz De Deus Você tem Que ter A convicção De que eu Sei Em quem Eu tenho Credo Como diz O apóstolo Paulo Você Você não Você não Pode Ir Na frente De Deus Você precisa Andar Com Deus Algumas Pessoas Tentam Fazer E determinar A sua Vida Simplesmente Por conta Própria E a vida Nossa Não pode ser Determinada Pela nossa Própria Conta Não podemos Culpar E responsabilizar Ninguém Pelas escolhas Que tomamos E suas Consequências Assuma A responsabilidade Da tua Vida Terceiro Há coisas Que não somos Responsáveis E viver Uma vida Bem sucedida É reconhecer Isso Nem Deus Se responsabiliza Pelas decisões Humanas Deus Deu A capacidade Do ser humano Decidir E fazer As suas Próprias Escolhas E existem Pessoas Que escolhem O mal E existem Pessoas Que escolhem O bem E existem Pessoas Que escolhem A bênção E existem Pessoas Que escolhem A maldição Existem Pessoas Que escolhem A vida E existem Pessoas Que escolhem A morte E nós Não devemos Viver Uma vida Achando Que somos Culpado Pelas Escolhas Que as Pessoas Fazem O que Que nós Podemos Fazer Nós Devemos Crer Que Mesmo Que as Pessoas Façam Escolhas Erradas Mesmo Que as Pessoas Tomem Decisões Erradas Todas As Coisas Cooperam Para o Bem Daqueles Que Amam A Deus E Que são Chamados Segundo Seu Propósito A Verdade É Que Davi Ele Errou Ele Tomou Betseba Que Era A Mulher Do Seu Amigo Que Ele Mandou Para Frente Da Batalha Para Morrer E Aí A Vida Dele Colecionou Uma Sucessão De Tragédias Porém Desse Erro Dele Nasceu Salomão Que Foi O Homem Mais Sábio Que Já Existiu Na Terra Falando Sabedoria Natural Então Não Existe Erro Que Deus Não Possa Consertar Tirando Os Mistérios E As Limitações Humanas O Que Nos Resta O Que Nos Sobra Viver Pela Fé A Bíblia Diz Assim Quando Vier O Filho Do Homem Achará Porventura A Fé Na Terra Sua Fé É Tão Forte Quantos Testes Que Ela Sobrevive Sabe Por que Deus Permite Tempestade A Tempestade Quando Ela Vem Ela Arranca Tudo Aquilo Que Está Podre Ela Arranca Aquilo Que Foi Construído Mal Ela Tem Uma Função De Limpar Ela Tem Uma Função De Tirar Aquilo Que Não Tem Uma Estrutura Porque A Verdade É Que Se A Casa Estiver Edificada Sobre A Rocha Se A Casa Ela Tiver Sido Bem Feita Quando Vier As Tempestades Quando Vier Os Ventos Quando Vier Todas As Adversidades Da Vida Aquela Casa Ela Vai Permanecer Firme Porém Se A Casa Foi Edificada Sobre Areia Quando Vier As Tempestades Quando Vier Os Ventos Quando Vier As Coisas Ruins Da Vida O Dia Mal Essa Casa Vai Cair Então O Motivo Da Sua Fé É Muito Importante Jesus Mesmo Disse Trabalhar Não Pela Comida Que Perece Mas Pela Comida Que Permanece Para A Vida Eterna Ou Se Nossa Esperança Ela Se Limitar Apenas A Essa Vida Somos Os Mais Miseráveis Dos Homens Foi O que Apóstolo Paulo Disse Para As Pessoas Que Diziam Não Existe Vida Eterna Não Existe Ressurreição Não Existe Fé Não Existe Uma Vida Após A Morte Não Existe Recompensa É Tudo Acaso É Tudo Acabou Aqui Que Se Faz Aqui Se Paga Aqui E A Verdade É Que Existe Sim Um Mundo Sobrenatural Existe Um Mundo Espiritual Existe Algo Que Vai Além Do Que Você Viu O Que O Olho Não Viu O Coração Não Sentiu Nem Chegou Os Pensamentos Do Homem É Isso Que Deus Tem Preparado Para Aqueles Que O Buscam Três Jesus Disseram Assim Para Jesus Que Faremos Para Executar As Obras De Deus Jesus Lhe Disse A Obra De Deus É Esta Que Creiais Naquele Que O Enviou Olha Só O que Jesus Disse Que Era Obra De Deus Crer Em Jesus Porque Antes De Você Fazer Você Precisa Ser Você Não Pode Sair Por Aí Fazendo Sem Ter Uma Estrutura Sem Crer A Palavra De Deus Ela Mesmo Diz Para Você Não Dar Uma Posição De Autoridade Para O Neófito Porque Ele Pode Se Ensoverbecer E Cair Na Condenação Do Diabo O que Que É Isso A Pessoa Que Não Está Preparada Então Jesus Disse Que A obra De Deus É Que Criais Daquele Que Enviou E Disseram Pois Que Sinal Pois Faz Para E Criamos Em Ti Que Operas Tu Nossos Pais Comeram Do Maná Do Deserto Como Está Escrito Deu Lhes A Comer O Pão Do Céu Diz Jesus Em Verdade Em Verdade Vos Digo Que Moisés Não Vos Deu O Pão Do Céu Mas Meu Pai Vos Dá O Verdadeiro Pão Do Céu Porque O Pão De Deus É A Que Desce Do Céu E Da Vida Ao Mundo A Multidão Ficou Confusa O que Jesus Estava Querendo Falar Com Tudo Aquilo Ali Não Devemos Buscar A Deus Apenas Pelo Que Ele Pode Fazer Pelos Milagres Pelas Bençãos Que Ele Pode Fazer Na Nossa Vida Porque Ele Pode Fazer Cair Pão Do Céu Ele Pode Fazer Milagres Extraordinários Ele Pode Te Dar Uma Casa Ele Pode Te Dar Um Carro Ele Pode Mudar Tua Existência Ele Pode Te Dar Riquezas Ele Pode Sim Deus Tem Todo Poder Nos Céus E Na Terra Mas Nós Não Podemos Buscar A Ele Por Aquilo Que Ele Faz Simplesmente Nós Temos Que Buscar A Jesus Na Cruz Do Calvário Porque Se Você Estiver Arraigado Edificado Em Jesus Fundamentado Na Rocha Verdadeira Não Importa A Força Da Tempestade Você Sairá Vitorioso Em Toda E Qualquer Situação Se Você Gostou Do Meu Vídeo Se Inscreva No Meu Canal Curta Compartilhe E Até A Próxima Tchau Tchau